Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jovem Pan Saúde. Eu sou a Adriana Reide e hoje a gente vai falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus no desenvolvimento e na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Assim como os adultos, os pequenos tiveram que se adaptar também ao novo mundo após o início do isolamento social. Esse período trouxe novas rotinas e circunstâncias que podem gerar perturbações para os mais novos. Para discutir melhor o tema, eu tenho como convidados aqui hoje a doutora Andréa Mancinho, infectopediatra da Beneficência Portuguesa. Doutora, bem-vindo. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Bom dia. E também conosco o doutor Tiago Tamborini, psicólogo, especialista em atendimento de crianças e adolescentes. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo também. Obrigado. Que bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Deixa eu começar com a doutora, então. Como estão as preocupações, doutora, atualmente, agora há sete meses praticamente passados os primeiros casos de coronavírus no Brasil, com esse público infantil, que seria mais ou menos do zero aos seis anos? Isso. Na verdade, assim, é uma preocupação que tem crescido, né? A gente sabe que o distanciamento social foi necessário, era essencial para a gente conseguir controlar a infecção pelo coronavírus, mas com ele acabaram vindo aí algumas consequências e principalmente essa privação das crianças da convivência com outras crianças da mesma idade, com os avós, com os outros familiares. A gente tem visto os resultados disso, né? Inclusive, por exemplo, em pronto-socorros, às vezes, tem bastante pais que trazem queixas, as crianças têm trazido queixas de ansiedade, queixas até, às vezes, sintomáticos de acelerar o coração, ataque cardíaco, que a gente chama, de sentir falta de ar também, e que, no fim, a gente acaba vendo que tem esse componente emocional, psicológico bem importante. Além disso, a gente sabe que todos os pais também falam isso, né? Que dentro de casa, as crianças estão mais agitadas, às vezes, ficam mais desrespeitosas, alteração de sono. Então, tudo isso é consequência, uma consequência que, infelizmente, apareceu depois de sete meses, essas famílias todas dentro de casa, restritas aí ao seu lar, uma convivência também com outros familiares e outras crianças também restrita, né? A gente tem só que aprender a lidar com isso, mas, infelizmente, isso aconteceu. Com certeza. Deixa eu aproveitar e perguntar também para o doutor Tiago, né? Psicólogo, já é difícil para o adulto viver essa situação toda, é muito estressante, né? Muitas informações novas e preocupantes. E a criança, talvez, não saiba se comunicar, né? Falar para o adulto exatamente aquilo que está sentindo. Como os responsáveis podem ficar atentos para identificarem possíveis estresses que podem se tornar problemas mais sérios nesse âmbito mental? Perfeito, ótimo, porque é isso mesmo. Uma criança nem sempre tem a mesma condição de um adulto de falar aquilo que sente, até mesmo porque ela mesma, muitas vezes, não sabe o que está sentindo. Então, é papel do adulto que cuida dessa criança, que está com essa criança, seja o pai, a mãe, o avô, algum cuidador, é interpretar aquilo que está querendo ser dito. É difícil, não é uma missão fácil, não. Mas, na maioria das vezes, o interessante é você comparar essa criança antes e depois. Porque é normal que crianças fiquem agitadas, é normal que crianças tenham seus momentos mais irritadiços, é normal que crianças tenham mudanças de comportamento de acordo com a fase normal. Agora, se durante a quarentena isso passou do que sempre foi, ou seja, ela vez ou outra estava, agora ela está sempre. Ela tinha dificuldade vez ou outra para dormir, agora ela está com muita dificuldade para dormir. Ela tinha uma questão com alimentação, não era muito fácil, agora ela não consegue se alimentar ou ela está com uma compulsão com o alimento. Então, quando comparo o antes com o durante, com o momento que estamos agora, a gente tem uma chance de entender melhor o que está acontecendo para saber se está passando dos limites ou não e procurar ajuda, né? Quer dizer que a observação do comportamento é uma das grandes dicas bastante importantes nesse momento e se ficar atento ali é até fácil realmente de identificar um responsável que já conhece bem ali o seu filho, a criança que cuida dentro de casa. A doutora Andréia, que trabalha na Beneficência, tem recebido casos de crianças por aí com relação à pandemia? São casos relacionados principalmente a quais problemas? Esses problemas mentais, eles podem se transformar em consequências físicas mais severas, como por exemplo o desenvolvimento de diabetes, problemas no coração, cerebrais? É, assim, o que a gente tem visto bastante, principalmente em pronto-socorro, tem alguns poucos casos, né, que é um acometimento aí mental mais importante, mas em geral é bastante em consulta de pronto-socorro mesmo, que esses pais, familiares, cuidadores, trazem queixas do tipo ah, ele tem sentido falta de ar, ele está mais ansioso, que notam inclusive que essas crianças estão aí com o coração mais acelerado e que no fim a gente faz até uma investigação para tirar aí as outras queixas biológicas, mas acaba só descartando todas elas e na grande maioria dos casos tem tido isso e a gente tem associado muito a essa questão psicológica, né? As consequências com relação a isso, principalmente a gente fica preocupado, tem alguns casos, como o Tiago até falou, de compulsão alimentar, então a gente fica preocupada dessas crianças se envolverem em uma obesidade, né? E aí é relacionado à obesidade um diabetes, mas o diabetes tipo 2, que seria relacionado à obesidade, mais difícil de acontecer aí nessa idade, mas pode acontecer quando são níveis mais graves de obesidade. Mas essa questão psicológica mesmo, né, de ansiedade, de crianças que não conseguem, como o Tiago falou, elas não têm um repertório para poder verbalizar o que elas sentem propriamente e aí elas acabam tendo essas outras manifestações que os pais têm que ficar atentos. Lógico, a gente sabe, todos os cuidadores, todos os familiares aí estão sofrendo com isso, né? É um estresse generalizado, as famílias estão estressadas, muitas vezes as questões sociais também com relação à pandemia, de perdem emprego, de diminuição de renda familiar, então tudo isso traz essas consequências de saúde, porque saúde mental está dentro da saúde, né, do contexto de saúde da criança por completo e também com quem ela convive. Essa saúde, esse ambiente de saúde é importante também. Claro, com certeza. Agora, o doutor Tiago falava para observar bastante o comportamento da criança, a partir do momento que os pais responsáveis perceberem alguma situação atípica lá nesse quesito, eles devem procurar imediatamente algum tipo de ajuda? A demora num tratamento, seja psicológico ou até mesmo medicamentoso, se necessário, pode trazer transtornos piores, mais graves, mais para frente da vida dessa criança? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que tem, primeiro, a necessidade de um olhar para o adulto, para o próprio pai, mãe, aquele que convive com essa criança, no sentido de observar aquilo que nele pode também estar gerando problemas na criança. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós temos dado muita importância, e que bom, para as questões que envolvem isolamento social, no distanciamento daquela criança com outros amigos, né, com outros de mesma idade, com o lúdico, que representa a escola, com não poder conviver com outros familiares, e é muito importante que a gente observe isso mesmo. Mas tem um detalhe que poucos dizem, e que é importante a gente olhar, que é o quanto a família, o núcleo central que essa criança está inserido, precisa estar bem, ou pelo menos cuidar para não transparecer demais para a criança, algo que não está legal. Então, aquela situação onde um pai e uma mãe conversam sobre a pandemia de forma muito catastrófica, ou expõe o medo do contágio de um familiar no sentido da possibilidade da morte, ou a irritabilidade dos pais em relação ao trabalho, ou como casal que está brigando mais, que está discutindo mais, que está tendo mais conflitos, tudo isso, ao meu ver, tem sido ainda mais importante para o desenvolvimento emocional das crianças. Ruim, quando a criança não está bem, do que o resto, do que o isolamento em si. Porque aquela criança que está isolada, mas ela está com uma família que conseguiu filtrar, primeiro em si, adultos, as emoções, para que cheguem nesta criança as emoções mais adequadas, um comportamento mais adequado, uma família mais estruturada, ela automaticamente preservou muito mais essa criança, e aí fica o inevitável, que é estar longe dos amigos, de convivência com outros familiares, que, claro, traz o seu impacto. E aí, caso isso não seja ainda suficiente, e a criança realmente demonstre uma questão de comportamento, o quanto antes buscar ajuda, melhor. E, às vezes, a gente cria muitas dificuldades para buscar ajuda, e a gente pode ir no simples, naquela coordenadora de escola, que você manda um e-mail e fala, olha, está estranho o que eu faço, o pediatra, que está ali, às vezes, no WhatsApp, para te ouvir também, porque são heróis, estão a todo momento para a gente ali, um psicólogo conhecido da família, então, às vezes, procurar ajuda é mais fácil do que a gente imagina, e a gente procrastina achando que vai ser muito difícil procurar essa ajuda. Verdade, e a gente tem ouvido, infelizmente, falar cada vez mais agora nesse período de doenças como a ansiedade, a depressão, é difícil, às vezes, diferenciar uma tristeza natural da vida de realmente um quadro depressivo, que é um quadro bem mais grave, também hiperatividade, desvio de atenção, dificuldades de se manter atento, que a gente vê acontecer bastante em crianças, e a doutora Andrea chamava atenção sobre um problema muito sério que vem agora também trazido com a pandemia, que é o do maior índice da pobreza no nosso país. De que forma, doutora, a princípio, depois também posso perguntar, claro, para o doutor Tiago, a senhora vê os impactos dessa situação, dificuldade econômica dentro dos lares, e impactando para as crianças? É, como o Tiago também falou, então, assim, essa realidade social, que ficou muito comprometida aí, por todas as dificuldades financeiras que vieram com o Covid, acaba impactando, porque a criança vai ser sempre o reflexo desses pais, dos cuidadores que convivem com ela. Então, esse ambiente que o pai acabou perdendo o emprego, a gente no Brasil tem muitos autônomos, e esses autônomos ficaram sem muitas condições de trabalhar, e aí a dificuldade toda que o governo também não ofereceu, acaba gerando essa situação familiar. E aí, dentro desse contexto de crianças dentro de casa, e vivenciando mais tempo ainda dos pais dentro de casa estressados, isso acaba gerando esses sentimentos na criança. Às vezes, ela até não consegue, ela não ouve, ela pode até não entender a situação, mas ela sente que o ambiente está mais estressado, que as pessoas estão mais ansiosas. Então, tudo isso tem grandes consequências. Hoje em dia, já tem vários estudos mostrando a importância de ter esse ambiente saudável desde quando a criança está dentro da barriga da mãe, então, desde a gestação. Ela consegue sentir essa energia. Então, isso daí não é inequívoco da gente falar que é importante que ela cresça num ambiente saudável. Lógico, os pais dentro de casa, às vezes, é um ambiente também pequeno, dependendo da constituição familiar, são muitas pessoas dentro de um mesmo espaço, até difícil ter essa conversa, né? Porque os pais, às vezes, precisam conversar, precisam entrar em acordos, e é importante que, em algumas situações, essa criança seja poupada, né? Tem algumas coisas, sempre só a favor que a gente seja verdadeiro com a criança, que a gente conte, não minta pra ela, mas que a gente acolha, que faça tudo com amor e que tente transparecer aí o ambiente, essa questão da brincadeira, que a gente seja disponível pra eles o máximo possível, né? Eu sei que também os pais estão trabalhando muito mais, mas, por exemplo, às vezes, você dedicar uma horinha pra essa criança, pra você poder brincar com ela, pra você ter... É o meio que ela tem, às vezes, de verbalizar, de expressar o que ela tá sentindo, e ela vai se sentir acolhida, né? Isso é muito importante. Imagino. Doutor Tiago, dá pra fornecer esse amparo pra criança, mesmo com esse dinheiro mais curto, diante da pandemia? Tem muitas famílias que não estão conseguindo levar comida pra dentro de casa, né? A alimentação nesse período de crescimento também contribui muito pra essa formação toda, e depois a gente pode falar também sobre o ensino à distância, não funciona muito com crianças? Como que é o EAD pra essa turminha mais nova? Pois é, né? Eu acho que a gente fala de situações, quando pensa num país como o nosso, de extremos muito loucos, né? A educação é um bom exemplo. Nós temos aí, quando pensamos na educação à distância, se ela tá funcionando ou não, que considerar não só a idade, mas também o tipo de serviço oferecido. Quando você pensa, por exemplo, numa grande São Paulo, uma escola de elite, que tem a condição de ter professores sendo assessorados com equipes de gravação e câmeras de última geração, chegando a lares com internet de alta velocidade, com tablet, celular e computador pra escolher aonde vai assistir a aula. Mas você tem, do outro ponto, alunos que vivem em condições precárias, que mal nesse momento, talvez tenham condições de alimentação, que dirá assistir uma aula online, né? Então, a gente vive um momento muito importante de, talvez, como nunca, enxergar a disparidade do que significa a educação no nosso país. Como a gente não pode mais tapar os olhos pra aquilo que diz respeito à desigualdade. Agora, na quarentena, durante essa pandemia, isso ficou ainda mais visível na educação. No entanto, se a gente for nessa questão da idade, sim, quanto mais jovem, mais difícil online. Isso não quer dizer que os adolescentes não estejam sofrendo, não. Eu acho que todos estão. Mas são sofrimentos diferentes. O adolescente, pelo cansaço, pelo estresse, pela monotonia de uma aula online. A criança, pela mudança de rotina de uma aula online. Você imagina uma criança que ia pra escola, tinha aquela sala lúdica, cheia de desenhos na parede, ela pintava, ela desenhava, ela brincava com os amigos, ela ia pro parque. Ou seja, ela tinha movimento, ela tinha o lúdico junto dela. Agora, ela vai pra uma tela de computador, onde a professora, mesmo se esforçando ao máximo, e os professores estão sendo heróis, ainda assim, muda muito essa condição. Então, o sofrimento tem sido geral. Agora, eu não vou resistir em fazer uma pequena provocação aqui às escolas, no sentido de quem gera as escolhas das escolas. Porque os professores estão sendo heróis. E esses, pra mim, são, dentro da educação, aqueles que a gente não... Intocáveis. Eles estão sendo muito bacanas. Eles estão fazendo o possível. Mas as gestões escolares, aqueles que tomam as decisões, precisam acordar por uma situação. Quando nós achávamos que seriam 15 dias, existia um tipo de estratégia. A partir do momento que durou mais de seis meses, essa estratégia precisa ser repensada. E não dá pra achar que um adolescente ou uma criança será bem-sucedido num processo de educação, sem problemas, acreditando que ela vai assistir aula das oito da manhã às três da tarde. E tem muita escola particular no Brasil inteiro mantendo rotina de aula como se não estivéssemos numa quarentena. E o que eu tenho visto é que os jovens estão sofrendo com isso, tendo dores de cabeça, aumentando problemas de visão, estando com mais dificuldade de sono. E aí o povo dá muito crédito pro videogame, pra televisão, pro tablet, esquecendo que, às vezes, esse mesmo jovem ficou numa aula online das oito da manhã às três da tarde. Então, aqueles que tomam as decisões dentro da escola precisam olhar pra aqueles que estão decidindo se isso que eles estão fazendo ainda é viável. Porque muitos estão tomando decisões que estão adoecendo seus alunos e não estão percebendo isso. E é papel deles perceber. Complicado, hein? Muitos pontos pra ficar atento nesse momento, pra cuidar direitinho das crianças. Lembrando dessa relação também em escola-alimentação, que muitas crianças no Brasil dependiam da merenda escolar, né? Pra fazer, muitas vezes, a sua única refeição do dia. Agora, doutora Andréa, não podemos deixar de falar, infelizmente, também, como se não bastassem todos esses pontos, sobre violência doméstica. Nesse período, pesquisas mostram que, infelizmente, a violência dentro de casa, a agressão contra crianças aumentou, né? Cresceu. Geralmente, as crianças revelam que foram agredidas quando estão fora de casa e agora, no isolamento, tem dificuldade com relação a isso também? Sim, com certeza, né? Na verdade, assim, isso é uma questão, assim, a violência doméstica contra a mulher, ela já acontecia, né? E aí, se agravou, piorou ainda mais, porque essas famílias estão todas restritas aí no mesmo ambiente. E isso acaba, realmente, ficando ainda mais presente, porque estão todos fechados dentro de casa. E é muito difícil, né? É importante a gente lembrar que a criança, mais uma vez, ela, às vezes, não vai saber, ela está com a personalidade dela sendo construída aí ao longo da infância. Então, ela não sabe direito o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes, ela vai sofrer uma violência e ela não vai julgar aquilo como certo e errado. Ela vai se acostumar, ela aprende que aquilo ali, ok, que tudo bem a minha mãe bater em mim, ou meu pai bater na minha mãe. Então, é até mais difícil da gente conseguir detectar isso e combater. Então, é importante também que por trás aí de alguns comportamentos que as crianças podem manifestar, né? de uma apatia ou da irritabilidade, desses comportamentos pode também ter essa questão de negligência dos cuidadores ou, realmente, de violência por parte deles. Ou violência dentro do ambiente, que seja do pai com a mãe, porque isso também é importante. Então, a gente tem que ficar muito atento e, infelizmente, isso tem acontecido. Eu só queria até reiterar com relação ao que o Tiago falou de tela, né? Porque, realmente, a gente tem definições com relação ao tempo de tela. Teoricamente, no mundo normal, sem quarentena, né? As crianças até dois anos de idade, elas não deveriam ter contato com tela. Não é o ideal, elas não necessitam disso. Não necessitam desse tipo de atividade, né? De dois a cinco, teoricamente, seria uma hora e, acima de cinco anos, duas horas no máximo. E aí, a gente cai nessa situação que a gente já tem falado muito com os pais, né? Que, no fim, como eles têm aula online, o que a gente faz? Qual é o limite, né? Então, assim, é muito difícil mesmo. E essa questão de tela, por exemplo, para as crianças pequenas, acaba gerando um atraso de fala. As crianças mais velhas, a gente ainda não sabe, não tem muitos estudos também com relação a esse uso de tela, com relação até a alterações oculares, né? Acredita-se já, algumas coisas já têm, já têm aparecido alguns estudos mostrando que, sim, a gente teria um comprometimento aí até dessa visão mais rápido do que as gerações anteriores que não conviviam tão intensamente com as telas. Então, tudo isso é importante ser ponderado. Mas eu sei, na situação de pandemia, que o pai e a mãe, às vezes, precisam trabalhar, e aí, às vezes, a televisão é o suspiro aí que eles conseguem fazer as atividades. Então, tudo tem que ser ponderado. Mas a gente tentar batalhar para que essa criança fique o menor tempo possível seria o ideal. Pois é, até porque algumas dessas consequências podem acabar sendo irreversíveis lá na frente, né? Doutor Tiago, como, então, orientar as crianças dentro de casa para que elas façam algumas atividades que não precisem, muitas vezes, até de muito dinheiro, como, por exemplo, a leitura? A gente falava agora do potencial cognitivo de uma criança. Ele é desenvolvido principalmente nesse período infantil. Depois, mais lá para frente, fica difícil corrigir algumas sequelas? Pois é, eu acho que quando a gente entra numa condição de observar a subjetividade de cada família, que, então, as famílias adaptem aquilo que vou falar agora à sua condição de tempo financeira e até mesmo de disponibilidade para essa condição com a criança. Mas, acho que o primeiro grande fator é trazer escolhas, é poder propor escolhas, como a leitura, como brincar de amarelinha no meio da sala ou coisas do gênero. Ou seja, propor alternativas que são distantes de uma tela, de uma televisão. Porque a televisão é uma questão que está em... Essa está em muitas dos lares e que faz essa função da tela muitas vezes como um pedagogo de ela faz a função de educar e isso é muito ruim. Agora, é fundamental que o pai e a mãe entendam que o limite que será imposto é do pai e da mãe, não da própria criança. Ou seja, esperar também que a criança tenha autocontrole, que a criança decida fazer alguma coisa, é querer demais dessa relação. O pai e a mãe têm que entender que começa por eles a necessidade de impor um limite e propor mudanças. De novo, adequado à realidade de cada lar. Mas eu costumo dizer que não tem criança que resista a uma folha em branco, canetinha e lápis. Não tem criança que não largue um tablet para fazer bagunça com tinta. Não tem criança que não largue um tablet para brincar com os pais, seja lá do que for, quando isso, quando essa brincadeira está realmente honesta no sentido da troca. Então, você pai e mãe que nos ouve agora, ache estratégias e proponha coisas que possam tirar a criança dessa dinâmica, porque é aí que a gente está falando da saúde emocional delas. O resto é inevitável, né? Não tem escola mesmo, pelo menos não até esse momento, tem perspectivas, vai ficar longe de alguns familiares mesmo, ok? Mas você, como família, volto a dizer, pode ter uma gestão do lar que ajude bastante o emocional dessa criança. Pois é, e acho que principalmente nesse caso, parece ser o mais importante essa companhia, né? A parceria na atividade, o incentivo à criança, né? De estar vivendo aquele momento dentro daquele momento e não com a cabeça preocupada, né? Em tantas informações negativas que infelizmente a gente vem acompanhando. Doutora Andréa, por acaso, o pai e a mãe, o responsável, que já tentaram, como o doutor Tiago falou, conversar com a coordenadora da escola, mais os filhos, as crianças ali, alguma criança está apresentando um problema um pouquinho mais sério, tem como procurar um médico, um hospital, sem ser particular, que pode ser de confiança, o SUS oferece, existe algum tipo de tratamento gratuito, à disposição da população que não tem recurso financeiro? Sim, com certeza, sim. Eu sempre falo, se é uma queixa que é ali muito aguda, que aconteceu, uma situação até que piorou, né? Que está se agravando, mas que piorou, lógico que os pais podem e devem levar essas crianças para o pronto-socorro, né? Se elas estão se queixando de coisas físicas, o pediatra vai lá, ele vai avaliar, e espero realmente que eles tenham esse olhar, né? Muitas vezes a gente acaba conversando, é uma conversa, é um esclarecimento ali com essa criança e com essa família que pode resolver isso. Mas também, para algumas queixas que sejam mais crônicas, que sejam mais demandantes, os serviços de atenção básica já estão funcionando, né? Cada vez mais do jeito habitual, como era antes, e aí vale procurar o pediatra no centro de saúde, esse pediatra tem possibilidade de encaminhar esse paciente para um atendimento psicológico, para um atendimento psiquiátrico, se for o caso, né? Então, esses recursos multidisciplinares, a gente tem sim no SUS. Então, com certeza, a gente consegue. Eu sei que a demanda é muito maior, né? A agilidade para a gente conseguir alguma coisa é um pouco diferente com relação aos serviços particulares. Mas ainda assim, a gente tem que ir atrás, tem que persistir e pedir, porque isso é uma obrigação no nosso serviço de saúde público. Muito bom! E que sorte dos pacientes que tiverem o privilégio de serem atendidos pelos nossos entrevistados de hoje, super experientes e também muito simpáticos, muito positivos. Eu quero agradecer, então, profundamente a participação da doutora Andréa Mancinho, infectopediatra da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Obrigada, viu, doutora? Até uma próxima. Valeu pelos esclarecimentos. Obrigada! E eu quero agradecer também, é claro, doutor Tiago Tamborini, psicólogo, especialista em atendimento de crianças e adolescentes, que trouxe um pouco do seu conhecimento aqui para ajudar a todos aqueles que nos acompanharam, que nos ouviram e que nos assistiram. Valeu, doutor Tiago. Obrigada, viu? Até uma próxima também. Espero que em breve. Obrigado, foi ótimo. E obrigada também pela sua companhia. O Jovem Pan Saúde de hoje vai ficando por aqui. a gente falou sobre os impactos da pandemia do coronavírus no comportamento e na saúde mental de crianças e de adolescentes. Espero que você tenha gostado e até a próxima edição. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho